Música De longe era possível ver a fumaça preta provocada pelo incêndio que atingiu um depósito nessa área comercial e residencial do bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Esse taxista conta que ajudou na retirada dos moradores de dentro de casa. Nós chegamos aqui, a labareira está muito alta, nós nos preocupamos com as pessoas que moram coladas nesse depósito. Nós conseguimos tirar senhores de idade, senhoras de idade, crianças. Quem estava aí no momento, conscientizamos eles que estava muito perigoso e nós inalamos fumaça também. Mas nós conseguimos, graças a Deus, tirar todo mundo com vida aí, sem nenhum problema com eles. A fumaça estava imensa aqui dentro da vila, mas estão preocupados com o bem material. Aliás, nós falamos para nós, gente, a vida de vocês é mais importante. Vamos, vamos, vamos e conseguimos, graças a Deus. Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas. Antes do fogo se alastrar, essa moradora conseguiu sair da residência, também salvando os animais domésticos. Saí de casa levando meus dois cachorros, um do lado e um do outro. Mas foi terrível. Quando eu olhei pela minha janela aqui, viu fogarar. De acordo com o corpo de bombeiros, o teto do galpão desabou e toda a estrutura foi condenada pela defesa civil. O mais importante é que nós protegemos as edificações vizinhas e o incêndio não propagou. E a única perda que existe foi da onde o incêndio começou, que não tinha como nós salvarmos. Mas ninguém perdeu residência, nenhuma foi queimada. As empresas do lado foram todas protegidas. Isso que é o mais importante. Ainda de acordo com ele, as equipes levaram aproximadamente 50 minutos para controlar as chamas. Foram quatro viaturas de combate a incêndio, que a gente chama de ABT, e duas viaturas de apoio. São nossos autotanques. Então, cada viatura de incêndio dessa tem 5 mil litros e o tanque tem 10 mil litros. E nós utilizamos mais ou menos 100 mil litros de água aqui, porque foi necessário. E nós utilizamos mais ou menos 100 mil litros de água aqui.